Abertura Oi Oi E aí, não tá indo pro lado errado, não? É, eu tava Eu não sabia que você vinha Cara, eu não iria e vi não, só que Eu tava aqui na cidade, né E eu, sei lá, decidi dar uma passada Pra ver a galera É, quem é vivo sempre aparece Sua hipótica? Sim Ai, pode repente uma merda Já que vocês vão ficar Aí no porteiro Eu vou Vamos pro lado E aí, tudo bem? Se... Se você quiser entrar depois eu posso Não, não, pode Vamos entrar, tá tudo bem Tchau 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 E aí? E aí? Agora tá todo mundo aqui, bora jogar pra valer agora. Por favor, pra valer. Pra valer. Verdade. Quando foi a última vez que você transou? 10 minutos atrás de contar tudo. Sabe que essa é a melhor pergunta que você vem pra mim? Eu tenho uma melhor que essa. Ô Arthur, qual foi a última vez que você fez uma pergunta boa? Vocês querem perguntas mais picantes então, né? Eu passo. Eu passo. Acho que todo mundo, né? Vamos tentar de novo, gente, porque na hora você vem. Arthur pro Danilo. Tá legal. Qual foi o melhor beijo que você já deu na sua vida? E com quem foi, hein? Quero detalhes. Ó, homem não vale, tá? Vamo, cara. A gente tá esperando. E aí? A gente tá esperando, vambora. Ó, o... Não foi... Não sei se eu chamo de beijo assim, mas... Cara, relaxa. Precisa ficar nervoso. Aqui ninguém tem preconceito. Cara, você não cansa de ser escroto, não? Caraca. Calma. Porra. Vamos fumar um cigarro, Du? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É só uma brincadeira escroto. Basta tudo. Que brincadeira escroto. Tá feliz, Arthur? Não fiz nada de mais. Toda vez você faz isso, cara. Você tá escura, não? Toda vez você faz... Parece que alguém passou mesmo do ponto, hein? Esse ano que você fugiu pra longe daqui e te deixou mole, foi? Eu não fugir daquilo lá. Sei. Eu... Eu já tava achando que você não via. Depois... Depois de você me beijar. Eu não te beijei. Tá? Cara... Você nunca... Pensar sobre... O que você faria, tipo... Pegar suas coisas, ir pro lugar só cedo, longe das coisas. Tipo, eu vendo... O nome disso é fugir. Eu não fugir. E... E... Eu acho que isso não ajuda a não ter resolvido os problemas, né? Vai. Tá. Olha... Quando eu quero fugir, eu... Pego as chaves do carro da minha mãe... Eu sento no banco de trás... Ligo o som e... Eu esqueço de tudo que existe lá fora. Porque afinal, o que importa é o que tá lá dentro. Comigo. Comigo. Olha... Eu já percebi que você não vai conseguir sozinho pra sua casa, então... Vamos, vamos pra linha, vai. Ei. 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 Obrigado. 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 Eu tenho muito o que fazer. Vamos. Obrigado. 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 Eu vou tirar outra fatinha sua, né? De novo, cara. Flor. Pera. Pera aí. É um sorriso. Eu não gosto de sorrir em foto. Porra, Eduardo. Caralho. Não encosta mais em mim, caralho. Porra. Danilo. Danilo, desculpa. Danilo. Danilo, volta aqui. Danilo. Que bem, gente. Danilo, cacete. Danilo. 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 A CIDADE NO BRASIL Cara, você não precisa me atender, me atende, me dê um sinal de vida, cara, não sei se eu fico preocupado ou irritado com você, tá, não tenho direito de ficar irritado, sou um babaca, fui escroto, tá, ok, eu sei. Deixa eu falar comigo, tá, eu tô preocupado. Cara, você conseguiu falar com o Eduardo, eu tô ligando pra ele o dia inteiro, mas ele não me atende. Você não podia ter ido com ele, não? Você deixou ele sozinho, cara, sozinho. Aconteceu alguma coisa com ele? Ele me ligou, ele me ligou. Quando eu cheguei lá, ele tava todo ensanguentado no chão, quase mataram ele, não pararam de bater um minuto e a culpa é sua. A culpa é toda sua. Por que você não vai embora? Por que você não vai embora de vez? Deixa ele em paz. Ele não precisa de mais problema, não. Você não faz nem ideia do que ele sente por você. Nem ideia. E aí Opa, está aqui na boca? Opa, está aqui na boca, está aqui na boca, está aqui na boca. Opa, 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 está aqui.